Câncer, minha amiga canceriana, meu amigo canceriano, se você anda pensando em fechar uma parceria na carreira, vá em frente, porque este é um bom momento para recomeçar do zero. E se você tem interesse amoroso em alguém que mora longe, né? Jogue seu charme e a pessoa vai morder a isca, tá? O final de semana está animado, hein? Solte-se e aproveite os bons momentos. Valeu, Câncer! Para saber mais, é só navegar no meu site, inclusive para comprar o seu mapa astral em formato de livro. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, Câncer!